Fala galera, beleza? Meu nome é Alson Lima e esse é o meu canal E é isso aí galera, partindo agora pra Fortaleza Com os meus parceiros aqui desenrolados Lucas, esse cara aqui é foda Meu amigo Mauro, agora isso aqui não tem o que falar não Isso aqui é coisa do mundo, viu meu irmão? E a gente tá indo pra lá, né meu irmão? Pra fazer um treino hardcore Com os marombeiros lá de Fortaleza Os bodybuilder foda E vou tentar passar tudo pra vocês lá A rotina da galera E vamos fazer um treino insano Na maior academia de Fortaleza Pode o templo Onde os bodybuilder lá, meu irmão São cor do outro mundo O nível dos caras lá E a galera que faz coisa da academia lá É outro padrão, meu irmão É uma academia das antigas É foda Então eu vou tentar mostrar tudo pra vocês É nóis É isso aí galera, o que eu falei pra vocês E meus amigos aqui, ó Olha o doido, não é de um menino aqui Eu ia treinar hoje na maior academia De Fortaleza, meu irmão Top, pódio, é foda, meu irmão Olha aqui, ó Esmagar com seus irmãos Diferentemente dessa aqui A pessoa vai esmagar com a gente Mas vai estar te acompanhando também Vamos todos E aí, o que a gente tá fazendo agora aí, pai? A gente tá fazendo um pré-aquecimento Pra tentar melhorar o pump Durante o exercício, né? Durante o treino E não posso até dar articulação logo de cara, né? Fazer umas duas séries de 20 repetições levezinhas Pra poder começar o treino realmente Temos de peito, hein? É nóis Eu tento fazer uma pegada mais fechada, posso dizer, né? Tomada, porque eu tô com uma lesão no ovo Então vai machucar Então eu tenho que evitar agravar o que eu tô sentindo E treinar da forma que o corpo férreo atende às necessidades Porque muitas vezes a galera tá com uma lesão e tal Continua machucando Não é pra machucar, é uma coisa que já tá virida Você tem que se adaptar ou pro treino Até o seu corpo se recuperar Aí sim você continua a fazer outras variações Na forma tradicional A gente tá fazendo a forma tradicional aqui, ó Aí o garfo é só tão longo A gente tá fazendo uma pegada aqui, ó Ele é um ligado, ó Trabalhando Feitoral do garoto Aí, ó Contraindo, ó Contraindo a musculatura Olha aí O treino tradicional Geralmente é patético Eu consigo uma atitude maior do exercício E também consigo, quando você se comportar, o melhor na fase negativa Que é na hora de você descer a carga, né? Então você consegue cumprir mais fibras Mas como eu tô com uma lesão, como eu falei, no ombro Então eu vou fazer meu treino com o atitude convergente, né? Nas máquinas Pra evitar justamente o desequilíbrio Passar mais aí na dor que eu tô sentindo Então procure essa opção Se você tá sentindo alguma dor, alguma lesão Tente adaptar seu treino O que o seu corpo permite E aí, galera É o seguinte Esse aqui, ó Que é um chapão nosso aqui, ó Que compete na fase do turismo, né? E foi campeão brasileiro esse ano agora, em 2017 Viu da WPF Quem quiser seguir esse atleta aqui também Coloca na descrição o meu Instagram dele No festeiro Viu? É motivação pra muita gente aqui Isso aí, ele falou que ela sabe mesmo, ó Olha aí Olha o shape do homem aí, hein? Mostra aí o braço dele Olha aí Olha só, desculpa, meu irmão É isso aí Nossa, vamos Pensa com o cabelo feio Será que vocês querem conhecer o cabelo feio? Vem aqui, ó Brincadeira que nós, viu? Em 2015, ó Campeão juvenil na 7-5 E campeão overall também, viu? Então esse cara aqui tem muito talento É um atleta bastante jovem E sem falar que No começo de tudo Ninguém acreditou Esse rapazinho aqui acreditou em mim 2015 E não só fui o campeão daquele ano Mas também fui eleito com o melhor atleta da WPF Inclusive o treinador era ele Leandro Pimenta Muito orgulho desse cara E hoje ele é meu parceiro de treino E pessoal também, né? É isso aí, viu, galera? Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Olha, o exame foi pra vocês, cara Eu não conhecia esse cara Só ouvia falar Ah, bicho, é Todo pau no cu É o Zé Ruela, não sei o que Daí eu tava no campeonato Chegou a decisão de Eu vi ele Os caras fiquei meio receoso De entrevistar Mas aí Até minha namorada disse Não, vai lá, vai lá Aí eu fui, cara Outra pessoa, irmão Eu quero agradecer É uma honra muito grande É, eu que te agradecer É porque as pessoas, às vezes, é Tem um pré-julgamento, né? De algumas pessoas que não conhecem, principalmente Principalmente É, principalmente no meu treino Eu procuro estar mais focado Hoje a gente tá conversando Mas eu boto meu fone Procuro conversar menos Pra quê? Pra ter menos descanso Pra conseguir um treino mais intenso Porque a intensidade do treino Não corresponde só a carga, não Menos descanso Fazer um drop set, tá entendendo? Aumentando as cargas Então tudo isso ajuda Concentração Concentração É Consciência corporal Do músculo que você tá treinando Então tudo isso vai ajudar Então, muitas vezes, a galera quer tá brincando Quer tá conversando durante o treino E isso não é uma atitude de um cara que tem um cheque bom Você tem que tá focado no seu exercício No seu treinamento Na sua alimentação durante o dia Então não é a hora de você brincar Principalmente durante o treino Às vezes as pessoas julgam assim, né? Pela aparência do treino Mas não corresponde à realidade Quando a pessoa não conhece Vê que é outro nível Outro nível E outra coisa Tá aqui, né? No Clube Pórdia Que é a academia pioneira do Ceará É onde realmente os atletas são educados Pra falar a verdade Antes de eu começar a treinar aqui Eu deixava os pesos pela academia Eu treinava sem toalha Então aqui não é permitido treinar sem toalha Então a partir de aqui Aonde eu for Qualquer academia Eu posso estar treinando um leg press Com 415 quilos Que é a carga que é o máximo que eu consigo Mas quando eu termino o treino Eu vou lá E tiro o meu pãozinho E coloco no lugar certo Porque isso aí é uma atitude De um cara que tá todo dia na academia É uma atitude de moleque Que chega lá Deixar o peso em qualquer canto Deixar a máquina cheia de peso Isso aí é falta de educação Então você tem que ser educado Você tem que ser Tratar as pessoas de igual para igual Escuta aí Independente de ser atleta ou não O importante é o seu respeito O importante é a sua índole É o caráter que você tem Que vai fazer você ser uma pessoa boa Você é um bom atleta Posso dizer Entendeu? Vamos embora Só com essa espessura aqui Fazer 50 quilos Tá entendendo? Porque a gente coloca o chumbo dentro Só Deus sabe ver aquele bote aqui Esse aqui fica pesado pra caramba Dá aqui uma aqui Cara é foda Vamos na academia pódio Pioneira Do estado do Ceará Fortaleza Olha o homem aí E treinando direto Trabalhando e treinando Esse aqui é foda Um dos melhores treinadores do estado do Ceará Obrigado É um cara A partir do meu canal No vídeo já Porque é foda É uma honra estar com esse cara aqui Foda Valeu galera Boa tarde É isso aí galera Olha o meu câmera foda Esse cara aqui Tá acompanhando aí Vem de lá Tá filmando pra gente aí Vamos em breve aí Vai tá virando um grande body view Se Deus quiser Vamos lá Começando agora Moleque Tem futuro esse moleque Vai dar certo E aí galera É o seguinte Hoje com um treinamento de pênis Um treinamento de pênis Mais buscado Atender a necessidade do meu shape E principalmente nesse período Que eu tô sentindo uma lesão no ovo Que eu tô me recuperando Adaptei meu treino Devido a essa lesão E eu gostaria de agradecer A oportunidade de vocês Que tá mostrando um pouco Nosso trabalho Mostrando um pouco Dos treinos dos atletas Aqui do Fortaleza também E quero agradecer também O Clube Código Por conceder esse espaço De treinamento pra gente Aqui todos os atletas São recebidos com muito carinho E respeito Eu espero ter acrescentado Algum conhecimento Humildemente pra vocês E é isso aí pessoal A gente só tem A acrescentar um ao outro Se tiver algum dúvida Que eu possa ajudar Em algum treinamento Em alguma execução A gente tá aqui só pra acrescentar Beleza? Agradecer o FCP pelo convite E a gente tá sempre junto E aí Vê pra você 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 Esse é um aqui Que disse Vai ser campeão aqui No ano que vem Na FPB Só tem uma coisa a dizer pra ele Pode contar com todos Já que é esse aqui de Fortaleza É que ele é bem querido E é bem recebido Por nós todos E tudo É um peito 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 Olha a hora que eles vacilam aí treinar Olha aí o tamanho do menino Um offzinho Daquele jeito Olha Sua digníssima Bora Dá um sorriso E é isso aí galera Já finalizando o vídeo Porra meu irmão Queria dizer pra vocês Pra mim é uma satisfação Só deu sábado, o tamanho da minha felicidade Nunca imaginei Que poderia estar aqui Olha lá, dois caras que eu sou muito fã Esse cara aqui meu irmão Você não tem noção do tanto que eu sou fã desse maluco não Ele não é meu fã não, ele é meu amigo Não tem noção cara Pimenta, outro cara Do outro nível meu irmão Estou muito feliz, obrigado Primeiro agradecer a Deus por tudo Por tudo que eu estou conseguindo conquistar Esse ano é um ano que mudou a minha vida Em relação ao esporte Ao conhecimento E sempre busco mais e mais Estar perto de pessoas assim Que me fazem bem Porque eu me sinto em casa Eu me sinto que não estou um peixe fora d'água Eu me sinto no meu lugar Eu renuncio o fete Eu renuncio tudo isso Que as pessoas realmente gostam de fazer E eu gosto ao contrário Eu gosto de estar treinando Eu gosto de estar comendo diferente Eu gosto de estar perto de pessoas Que pensam na mesma maneira que eu penso Isso me faz muito feliz Só Deus sabe o tamanho da minha satisfação Que está perto desse cara O romance fica para mim É a minha motivação diária Deus sabe isso aí E é isso aí galera Se você deu valor a esse vídeo Dá aquele velho like aqui Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E cara Compartilha Vamos divulgar Realidade Marombeiro Vamos crescer Vamos evoluir Dizer aqui Lucas aí é o cara Vamos aí para a gente É isso aí Estamos juntos Vamos Vou botar a rede social da galera aqui Dá lá Segue Vai lá Dá uma seguida Os caras aqui Você não tem noção Do mundo que eles vivem É outro nível É outro nível Daquilo que a gente desconhece Beleza? Que é realidade de marombeiro Porra É nóis É nóis Tamo juntos